Ô Lise, me fala uma coisa, o que que dá mais trabalho pra fazer? O armário embutido ou a cozinha? Não, os dois são iguais. Na montagem sim é diferente. O montador da cozinha é um montador especializado e o de armário é especializado em armário. Ah, são diferentes? São diferentes, exato. Porque a cozinha tem mais detalhes, na verdade. Tem, cano, encanamento, toda a parte elétrica e assim por diante. Então, o montador da cozinha é mais especializado? É mais especializado. Do que o do armário? Exatamente. Mas ambos dão pra você toda a segurança de 44 anos de tradição da Olidec. Garantia até o ano? 2003. 2003. Então vem pra cá, olha, você pode trazer a sua medida ou então o orçamentista vai até você, o telefone já aparece aí no seu vídeo e a gente passa ele daqui a pouquinho de novo pra você. Totalmente grátis, fazer um projeto campeão, não é, Olívio? Exatamente. Começar com esse armário, vem pra cá. Esse aqui é o modelo? Esse é um armário Lanet, pátina. Esse armário sai R$ 258,00 o metro quadrado, ele é colocado em 5 vezes sem juros. E aí tem? Nesse preço acompanha um componente por metro quadrado. Pode ser um garreteiro? Exato, um calceiro. Um calceiro, a pessoa que escolhe. Exatamente. Um componente por metro quadrado, R$ 258,00 em quantas vezes? 5 vezes sem juros. É o preço à vista em 5 vezes sem juros, tá? Agora vamos dar uma voltinha na loja, vou te mostrando aqui. Eles fazem também, ó, área de serviço, banheiros, cozinha planejada. E a gente vai falar de cozinha agora, tá legal? Bom, garantia até o ano 2003, nessa Delano, por exemplo. Essa cozinha Delano, a parte superior, sai R$ 210,00 o metro linear, colocado em 5 vezes sem juros. E a parte anterior, R$ 270,00 o metro linear, também colocado em 5 vezes sem juros. Agora, nas compras acima de R$ 2.500,00, você leva de presente aqui, ó, um fogão de quatro bocas da Bosch. Bem bonito. Então você faz o projeto, a cozinha e já inclui fogão novo aí. Exato, deixamos instalado. Instaladinho, né? Instaladinho, exato. De segunda a sexta-feira, das 10 às 21 horas, no sábado e domingo, das 10 às 19. Nove lojas pra você, Moca, Moema, Shopping Jardim Sul no Morumi, Shopping Móveis Moema, Shopping ABC em Santo André. Quatro lojas abrem aos domingos, das 10 às 19, Decor Center na Saúde, Móveis Castelo no Tamboré, Shopping Lar Center e Interlar. É só você discar pra 5... 3-6-0-6-0-6. Que um orçamentista vai até você totalmente grátis. 5-3-6-0-6-0-6, Olidec.